Olá pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Keori Campello e nós estamos iniciando mais uma aula de história aqui pelo canal Educação. Então, eu desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão. Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, apareçam no nosso bate-papo, me mandem um oi. Lembrando que é a melhor forma que a gente tem para poder se comunicar, para que vocês consigam participar da aula, para tirar dúvidas. O pessoal que também, os polos que estão aqui conectados, eu estou vendo que o pessoal de Oeiras está aqui. Então, apareçam aqui no nosso bate-papo, mandem aqui um oi, coloquem o nome dos professores presenciais, o nome da escola, o pessoal de Palmeiras, o pessoal de São Pedro do Piauí, Santa Rosa do Piauí, é isso? Ah, já saíram. Então, Oeiras, Palmeiras, São Pedro do Piauí, apareçam aqui no nosso bate-papo, me mandem aqui um oi. Sempre, mais uma vez hoje, mais uma aula, a gente vai conseguir discutir um pouco, conhecer um pouco mais da história do Brasil e hoje vai ser interessante porque a gente vai conhecer de uma forma específica sobre a nossa própria história, a história do nosso território, do nosso estado Piauí. Ok? Então, vão aparecendo, vão mandando aqui um oi. Cadê a professora presencial lá de Oeiras? Cadê o pessoal de Palmeiras? O pessoal de São Pedro do Piauí, né? Eu sempre inicio a aula chamando vocês aqui, né, gente, para que vocês possam aparecer. Ok? Beleza. Então, vamos lá, tá bom? Olha, na nossa aula de hoje, a gente vai discutir sobre o Brasil no período colonial, mas, de uma forma mais específica, hoje, a gente vai falar sobre a colonização do Piauí. Ok? É, mas olha, aqui eu tô sem retorno, vai voltar aí, deve ser internet, né? Só para eu ter aí uma noção. Gente, então, olha aqui, né? Hoje, na nossa aula, a gente vai conhecer um pouco mais da história, gente, do nosso território. A gente vai ter a possibilidade de conhecer sobre as nossas riquezas naturais, a possibilidade de entender como que começou, como que teve início a colonização, a exploração do nosso território. É claro que isso também gera um impacto muito profundo na própria forma como a gente vive dentro do Piauí. A gente acaba conhecendo, quer dizer, a gente acaba não conhecendo a história do nosso próprio Estado. Então, que a gente possa fazer essa reflexão, que a gente consiga, né? De fato, entender como que é, como que se deu a história do nosso Estado. Beleza? Então, vamos aqui. É, para a gente iniciar o nosso conteúdo, né? Eu quero que vocês me digam aí, se vocês sabem o que é que significa a palavra Piauí. E aí, São Pedro? E aí, Palmeira? Vocês sabem o que é que significa a palavra do Estado onde vocês vivem? E aí, Oeiras? Hoje, né? Como a gente vai estar estudando colonização do Piauí, Oeiras vai aparecer bastante aqui hoje na nossa aula. E a galera está aqui conectado. Então, eu gostaria que vocês aparecessem aqui, né? Galera, por favor. Então, olha aqui. Vocês sabem o que é que significa a palavra Piauí? Bom, gente, a origem do nome Piauí está ligada aos indígenas que viviam no território antes da chegada dos colonizadores. Como eu sempre faço questão de falar aqui que a gente precisa quebrar aquela ideia, né? De descobrimento. Ah, o Brasil foi descoberto, o Piauí foi descoberto. E não. Na verdade, o nosso território, ele foi invadido, foi ocupado, foi colonizado pelos portugueses, né? Então, a origem da nossa palavra, ela tem uma base na população, na comunidade indígena. E por quê? Porque a base da nossa cultura são os nossos povos originários. Então, com certeza, a palavra Piauí também teria a sua origem, a sua base aqui. Beleza? O pessoal de Palmeira que está aqui comigo. Então, a origem do nome Piauí, gente, está ligada aos indígenas que viviam dentro do nosso território antes da chegada dos colonizadores, né? Então, a palavra Piauí, ela teria a origem na expressão Tupi-Guarani, que é o quê? Tupi-Guarani é justamente a ideia de... Que foi traduzida pelos colonizadores como o Rio dos Piaus, né? Porque o Piauí era um peixe pintado e o I, água. Então, era a ideia de que dentro do nosso território nós tínhamos uma grande quantidade de peixe, né? Piauí, como é conhecido. Então, hoje, gente, nem é mais tão marcante, né? A quantidade, claro, mas a gente tem aqui a origem do nosso nome. É justamente essa, tá certo? O pessoal aí de Palmeira com o professor Rio Denio. Não é isso, professor? O pessoal aí de Oeiras é a unidade escolar Costa Alvarenga, né? Do anexo Buriti do Rei, a professora Denísia. E aí, professora, você não está aí hoje, não, no nosso bate-papo? Apareça aí, professora Denísia, aí de Oeiras, quatro. E aqui nós estamos com o professor Rio Denio. Não é isso? Olha aí, eu tenho anotado aqui o nome de vocês, porque eu gosto de saber que vocês estão aí, que a galera está aqui assistindo aula com a gente, não é isso? Então, é super importante. Por isso mesmo que eu estou sempre aqui, né, perguntando, chamando vocês aqui para poder participar da nossa aula. Tá certo, gente? Ah, o pessoal de São Pedro. Cadê o pessoal aí de São Pedro, que ainda não apareceu? O João Henrique, o Francisco, o Wesley, o Danielson, a Maria Clara, a Ana Cristina, do anexo Brejo. Beleza. Então, estou chamando vocês aí e vão aparecendo. Olha aí. Então, aqui a gente tem a origem do nosso nome, é justo, do nome do nosso estado, né, Oeiras? É justamente aqui, ó, a palavra Piauí, que tem essa junção do pi-guarani, da ideia do piau, que era o peixe pintado, e o i, que é a água. E aí vocês conseguem perceber, né, o peixe que está aí na tela é o peixe que originou o nome do estado do Piauí, né? Nós vimos que ele é pintado justamente porque ele tem essas bolinhas pretas pelo seu corpo e chamou a atenção, né? Porque era algo muito recorrente. Um animal muito presente aqui. Olha, gente, estudos arqueológicos, né, indicam que o território do atual estado do Piauí, ele é habitado há muitos milhares de anos. Isso aqui entra toda aquela discussão sobre a chegada dos primeiros humanos dentro do continente americano. A gente aprende que isso ocorreu através do Estreito de Berig, que foi a passagem do continente asiático para a América, pelo estreito, né, uma espécie de corredor no oceano, mas estava completamente congelado. Então, esses humanos, né, que já eram homo sapiens, conseguem atravessar, sair do continente asiático e entrar no continente americano. E nas teorias mais aceitas, isso aí ocorreu há pelo menos 11 mil anos atrás. Só que nós já temos outras pesquisas, inclusive da Niede Guidon, aqui no Piauí, em que ela diz que, na verdade, a chegada desses seres, né, dos homo sapiens aqui no Piauí, ocorreu há pelo menos, gente, 15, é 50 mil anos atrás. Então, tem todo esse conflito, a do Estreito de Berig, ainda é mais aceita, mas nós temos também essas pesquisas dentro do nosso território que falam que esses, né, o homo sapiens entra dentro do continente americano há pelo menos 50 mil anos atrás. Olha aí, no século XVI, o Piauí era habitado por nações indígenas como os Tremembes e os Tabajaras, né, o que a gente vê a maior referência. E a colonização portuguesa, gente, ela começou no século XVII, quando foram enviadas algumas expedições a essa região. Lembra que a gente já estudou aqui, né, que o Brasil, ele começa a ser colonizado, de fato, a partir de 1532, no início do século XVI, e depois, ali no século XVII, a ideia era começar a entrar cada vez mais no interior do Brasil, para que pudesse ocupar o Brasil como um todo. E aí, o Piauí, ele começa a ser ocupado, de fato, aqui na metade do século XVII, por volta de 1660, 1670. Ah, eu coloquei aqui, ó, a partir de 1660, vão se estabelecer colonos, vindo principalmente de Bahia e também de Pernambuco. E o interesse era o quê? Criação de gado. Eu quero que vocês lembrem bastante disso aqui, da pecuária, tá certo? Que vai ser a base, a base de toda a nossa economia. E aí, essa galera vem justamente da Bahia e de Pernambuco, porque eram mais próximas ali do sul do Piauí, né, Então, a ideia era também colonizar, saber como, de que forma que eles poderiam se estabelecer aqui dentro. Os colonos envolveram-se em lutas contra grupos indígenas pela disputa da terra. Então, percebam, gente, que durante todo o processo de colonização do Brasil, os indígenas foram, de fato, expulsos do seu território, né? Então, a gente tem isso aqui, o Brasil, o Piauí, quando ele começa a ser colonizado, também durante o século XVII, nós temos os indígenas que estavam vivendo dentro de todo o território e que, claro, né, gente, começam a perder as suas terras também. Esse é um traço muito marcante em que essa população indígena constantemente eram expulsas do seu território. Então, lembra, no século XVI, o Piauí era habitado pelas nações indígenas, principalmente os Tremembeses e os Tabajaras, e durante o século XVII, ali na segunda parte do século XVII, por volta de 1660, muitas pessoas, né, vão vindo à Bahia e de Pernambuco para poder colonizar, para poder ocupar o estado do Piauí, e o objetivo era criar o gado, já que, durante o século XVII, ainda existia uma produção da cana-de-açúcar, mas a cana-de-açúcar, ela era muito mais voltada para o litoral. Então, o interior foi pensado para desenvolver outras atividades econômicas. Bom, os indígenas Tremembeses, eles foram os primeiros habitantes do litoral piauiense. Existem vestígios e documentos que comprovam a ocupação deles no local, desde o século XIII até o final do século XVII. Aí, na tela, vocês estão vendo alguns registros arqueológicos que foram encontrados no litoral do Piauí. Aqui, eu trouxe uma fala da professora da Joina Borges, que ela diz, no século XVI, ela é uma referência nas pesquisas sobre os indígenas Tremembeses. Então, ela diz, no século XVI, todos os povos indígenas que habitavam a costa eram chamados de uma maneira genérica, isto é, tapuias. O termo designa várias etnias que não falavam o tupi. Já no século XII, ou no século XVII, é que essa denominação Tremembeses aparece em documentos. Um ponto também que é interessante, gente, ela diz, todos os povos indígenas que habitavam a costa, o nosso litoral, eram chamados de uma maneira genérica, os tapuias. Isso também faz a gente refletir com um ponto que nós já discutimos em aulas anteriores, sobre a denominação índio, que essa denominação, ela é muito utilizada pela própria cultura europeia, o colonizador que chega dentro do nosso território e imagina que todas as pessoas que viviam na América eram índios. Uma forma genérica de denominar todo mundo, porque queria fazer referência à Índia na Ásia, que era justamente onde eles queriam chegar. Então, é interessante pensar, porque quando a gente usa esse termo, a gente está enquadrando todas as pessoas em uma mesma categoria, como se o índio, como eles falam, que viviam no Brasil ou na América do Sul, fossem iguais em relação à cultura, à religião, ao idioma, aos que viviam no México, aos que viviam no Peru, no Chile, nos Estados Unidos, no Canadá, na América como um todo. Então, por isso que o termo correto é indígena. O termo é indígena justamente para poder hoje fazer referência que são várias etnias, são várias denominações, várias comunidades, vários idiomas. Então, dessa forma, abrange muito mais a população indígena. E isso acontecia aqui também, quando se usava esse termo, porque se acreditavam que essas pessoas eram todas com as mesmas características. E nós sabemos que não, que nós somos muito diferentes. Se dentro do próprio Brasil, os indígenas estavam separados, separados e organizados, de acordo com o seu tronco linguístico, então, agora você imagina de que forma que isso, no continente americano inteiro, gente. A gente fala que, sabemos hoje, através de muitas pesquisas, que antes da chegada dos europeus, no início do século XVI, também durante o século XV, aqui na América, nós tínhamos uma média de 100 milhões de indígenas espalhados pelo continente americano inteiro. E aqui, a mesma ideia. Então, quer dizer que todo mundo que vivia no litoral do Brasil era tapuia? Claro que não. Era apenas uma forma genérica de designar, porque nós sabemos que tem muitas diferenças. Beleza? Bom, então, a colonização, de fato, olha aí, no começo do século XVII, os vaqueiros, vindo principalmente da Bahia, chegaram procurando pastos e passaram a ocupar a região. Em 1718, no início do século XVIII, o território, até então, sob a jurisdição da Bahia, passou para o do Maranhão. Esse aqui é um ponto muito importante para a gente poder refletir, porque durante muito tempo, o Brasil, o Piauí, gente, só vai conseguir sua independência, de fato, ali por volta de 1823, quando a gente vê a Batalha do Genipapo. Eu quero falar sobre isso só quando a gente for estudar Império. Então, agora, a gente está estudando colonização. Então, vamos focar apenas no período da colonização do Piauí. Mas, quando a gente for estudar Império, aí eu vou trazer também a Batalha do Genipapo durante o século XIX. Então, isso é para a gente entender que durante muito tempo a gente foi administrado pela Bahia, depois a gente foi pelo Maranhão. Então, realmente, nós tivemos também movimentos de resistência aqui dentro, porque, afinal de contas, a galera queria a sua independência. Então, lembra, século XVII, os vaqueiros vindo principalmente da Bahia chegaram procurando pastos e passaram a ocupar o território piauiense. Em 1718, no início do século XVIII, o território que era administrado, era da jurisdição da Bahia, passou a ser do Maranhão. E aí, um nome muito importante que eu quero que vai ter um impacto aqui é desse Capitão Domingos Afonso Mafrense, ou conhecido como Domingos Sertão, que ele foi um dos seis meiros que ocuparam essas terras. Lembra do que é o seis meiros? A gente estudou sobre o início da colonização do Brasil. E seis meiros era a galera que recebia um pedaço de terra lá das capitanias hereditárias. Então, o rei de Portugal doava esse pedaço de terra que era para a galera poder morar, cultivar, desenvolver alguma atividade econômica dentro daquela terra que pudesse gerar lucro para metrópoles. Metrópole, né? Gerar lucro para Portugal. Então, Domingos Afonso Mafrense, ele recebe esse pedaço de terra e ele começa a ocupar, a desenvolver uma atividade econômica dentro dessa terra que lhe foi doada. E ele possuía, gente, uma média de 30 fazendas de gado. E ele foi o maior colonizador aqui dessa região. E depois ele acabou doando as suas fazendas, após a sua morte, aos padres jesuítas da Companhia de Jesus. Então, essa informação é bem importante, porque quando a gente for responder os exercícios sobre esse conteúdo, vocês vão encontrar lá, perguntando quem era o Afonso Mafrense. Bom, e aí entra aqui a cidade de Oeiras, com a galera que está aqui online. Olha aí, Oeiras, vocês conhecem a história da cidade de vocês? É muito importante a gente conhecer a nossa história, porque a história da cidade é a nossa história também. Então, a cidade de Oeiras, ela tem o seu surgimento justamente durante esse período e foi motivado pela criação bovina, né, gente? Já que o litoral era para desenvolvimento da cana-de-açúcar. Então, na metade do século XVII, a criação de gado, ela é empurrada pela coroa portuguesa para o interior, né, justamente porque tinha o interesse de deixar as terras próximas ao litoral livres para o plantio da cana-de-açúcar, que era a atividade mais lucrativa da colônia aqui durante esse período. E com a criação da Capitania do Piauí, que foi desmembrada, né, do Estado do Maranhão, em 1718, a Vila da Mocha, que era atual, que é atual Oeiras, né, foi estabelecida como sede do governo da Capitania. Então, Oeiras, que é justamente já na parte sul, a gente tem, na verdade, é uma região mais central, né, nós temos aí a galera vinha em peso da Bahia, de Pernambuco, e entrando dentro do nosso território, e aqui a Vila da Mocha, como ficou conhecida, acabou se tornando a primeira capital do Piauí. Lembrando que o Piauí, né, só vai ter uma, ser enquadrado como uma capitania apenas quando ele é desmembrado do Estado do Maranhão, em 1718, então, em mais, né, de 50 anos, quando o Piauí já estava sendo ocupado por esses vaqueiros que vinham de Pernambuco e da Bahia, mas a gente vai virar uma província, de fato, apenas 50 anos depois, que é justamente na cidade de Oeiras, e que o foco era o quê? A criação de gado. Como nós já sabemos, Portugal sempre com o interesse de ter o nosso território aqui para desenvolver a exploração, né, então, o objetivo era justamente esse, a criação de boi. Aí na tela, vocês estão vendo a primeira capital, Oeiras, que é uma foto de 1957, é um acervo do IBGE, né, Oeiras tem origem numa capela fundada em 1695 e dedicada à Nossa Senhora da Vitória. Ela se tornou capital do Piauí em 1759, sendo elevado o município, né, em 1761. E olha aí, Oeiras, capital do Piauí, até 1851, gente. Então, ela ficou praticamente quase sendo 100 anos, né, Oeiras foi capital do Piauí durante quase 100 anos. E do lado direito, vocês estão vendo uma foto de 2015, que eu fiz essa foto em 2015, quando eu fui em Oeiras, em que eu fazia, participava de um projeto chamado Cinema pela Verdade. E aí a gente apresentava, tinha documentário sobre o período de ditadura militar no Brasil, e depois a gente fazia algumas discussões sobre isso. Então, participei das sessões lá na Universidade Estadual. Foi incrível, né, a gente tem fotos aí, eu acho que depois, né, na nossa próxima aula, acho que eu vou até colocar aqui. E aí é bem interessante, porque, gente, essa igreja, ela está, ela continua com a mesma estrutura, né. Cadê a galera aí de Oeiras para poder confirmar? E o que é interessante também é que durante esse período da colonização, era muito comum que as cidades, elas fossem fundadas em volta das igrejas, né. Nós já sabemos que a igreja católica, ela de fato teve uma participação efetiva no processo de colonização. Nós sabemos que ela patrocinou, né, justamente as navegações marítimas, a colonização da América. A igreja católica, ela tinha o objetivo de catequizar, né, de conseguir ali ter um número maior de fiéis, já que ela estava em descrédito na Europa, devido também à reforma protestante, como nós já tivemos aqui uma aula só para poder falar sobre isso. Então, o que chama a atenção é que muitas dessas cidades, né, as primeiras cidades do Brasil, inclusive, São Vicente em São Paulo, Salvador na Bahia, o Rio de Janeiro, São Sebastião do Rio de Janeiro, que depois, né, virou só o Rio de Janeiro, foram cidades que elas foram crescendo, se desenvolvendo, em volta das igrejas. Então, a igreja, ela era utilizada também como uma forma de centralizar, de dominar também as pessoas que estavam vivendo ali. Então, as igrejas, elas eram fundadas e era a base da cidade, e a cidade ia crescendo em volta das igrejas, né. Então, e aí, cadê o pessoal de Oeiras aí com a professora Denísia? Cadê essa galera? E aí, gente, como é que é aí, vocês percebam, vocês acham que essa igreja, ela está preservada, as pessoas ainda frequentam a igreja de Nossa Senhora da Vitória, né, ela foi dedicada à Nossa Senhora da Vitória, é uma capela que foi fundada ainda em 1695, no final do século XVII, e Oeiras se tornou capital do Piauí em 1759, e ela foi até 1851, né. Então, foram quase 100 anos. Então, gostaria que o pessoal aí de Oeiras, com a professora Denísia, aparecesse aqui no nosso bate-papo, colocasse aqui, e aí, o que vocês acham? É uma igreja que ela ainda está preservada? É uma igreja que as pessoas frequentam, ao redor da igreja, de fato, as pessoas estão aí nessa cidade, né. Olha, Oeiras falou aqui que essa igreja, ela continua sendo muito frequentada, é, Oeiras? E aí, vocês acham que ela é preservada? Tem missa diariamente, né, olha aí, legal. Eu, a minha mãe, ela nasceu em Oeiras, né, gente, e pra vocês terem uma ideia, ela tem uma irmã que ainda mora aí, e elas perderam o contato, passaram mais de 10 anos sem ter contato com ninguém, e, né, perderam o contato, se separaram, né, ainda eram muito crianças, quando a minha mãe veio morar na cidade de Teresina, e acabou perdendo o contato e tal, e aí, no ano de 2015, quando eu fiz essa foto aqui, ela tinha um endereço anotado, vocês acreditam, minha mãe tinha um endereço anotado da irmã dela, em que um dia conseguiram se comunicar, e ela guardou esse endereço anotado por uns 10 anos, e aí, quando eu fui em Oeiras, né, pela primeira vez em 2015, eu fui, foi pela primeira vez? Não, eu já tinha ido antes, mas aí, eu fui lá, e, gente, eu achei a minha tia, né, e foi bem casos assim, sabe, de volta pra minha terra, foi bem emocionante, viu, e ela até hoje mora em Oeiras, e agora, todo ano, minha mãe vai até aí, né, porque agora elas se comunicam, agora tem o WhatsApp, né, a gente sabe que as redes sociais também, elas vieram pra poder contribuir, né, a gente conseguir se comunicar, então, isso é algo muito importante, né, da gente conhecer a nossa própria história, a nossa cidade, os nossos monumentos arquitetônicos, gente, eu perguntei ao Oeiras, disse que a igreja, ela fica no coração da cidade, ela é sim preservada, né, então, isso é importante, porque é a história, né, a nossa história, gente, olha aqui, uma igreja que é ainda do século XVII, então, nós já temos aí, praticamente, né, a gente tá caminhando pra essa igreja fazer quatrocentos anos, então, ela é fundada em mil seiscentos e noventa e cinco, né, então, já tem, é, quatrocentos anos, né, mil setecentos, mil oitocentos, mil novecentos, a gente vai, né, no final do século XXI, vai fazer quatrocentos anos, então, tem mais de trezentos anos, essa igreja, isso é muito significativo, né, ainda mais a gente, falando de um tempo em que o nosso centro, histórico, ele é derrubado pra virar edifício, ele é derrubado pra virar estacionamento, então, olha a importância, né, da gente preservar, da gente respeitar, é a nossa história, a nossa memória, né, então, isso é muito significativo, e olha, gente, todo ano, né, o canal Educação, junto com as lives, as aulas do Pré-Enem, todo ano a gente vai pra Oeiras, desde, eu fui em 2020, fui em 2021, agora em 2022, né, se tudo der certo, vou pra Oeiras também, porque a gente sempre faz revisões aí, então, a gente vê, né, como que a galera tá lá, tá presente, a galera quer realmente, né, é importante saber a nossa própria história, ok, beleza? Então, agora, vamos falar aqui da nossa segunda capital, que é Teresina, a origem de Teresina, gente, ela está ligada diretamente ao Rio Poti, né, as primeiras povoações datam também do século XVII, com o agrupamento de bandeirantes, lembra, a gente teve uma aula, né, da expansão territorial do Brasil, em que os bandeirantes, era essa galera que vinha, né, eles eram bem conhecidos, os bandeirantes paulistas, era a galera que saía da cidade de São Paulo, e entrando dentro do Brasil, justamente foram eles que encontraram o Ouro ali, Minas Gerais, e aí, é bem importante aqui, né, a origem da cidade de Teresina, está ligada ao Rio Poti, então, são as populações tradicionais, né, que eram indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né, que é a população que mora próximo aos rios, e que tem uma relação direta com aqueles rios, que marcam a sua sobrevivência, então, as primeiras povoações, é do século XVII, com um agrupamento de bandeirantes, capitaneados, né, pelo Domingos Jorge Velho, estabelecendo uma feitoria e um criatório de gado, também foi habitada por pescadores e plantadores de fumo e mandioca, e a capital nasceu no que corresponde hoje ao bairro do Putivelho, que embora tenha surgido até mais, né, do que, o Putivelho é mais antigo, né, do que a própria cidade, hoje, a população, as pessoas que moram ali no Putivelho, elas ainda têm todo o movimento social, que elas lutam para poder permanecer ali, né, uma região que sofre muito impacto com as enchentes, com os alagamentos, principalmente no início do ano, quando a gente tem um período de chuvas muito fortes, né, e ainda tem toda uma questão em que a população ali está resistindo para continuar ali, durante muito tempo houve problemas, né, com a tentativa de retirar aquela população, e aí a gente precisa lembrar que, gente, existe toda uma questão de cultura, de memória, da ancestralidade dessas pessoas que vivem dentro desse bairro, né, a gente precisa muito entender que, quando a gente fala nisso na ideia, na ideia dos bairros, das terras indígenas, da luta do povo para poder ocupar a cidade, porque tem uma relação direta com questão de memória, de história, né, de ancestralidade com aquele lugar, então é por isso que é tão importante que sejam respeitados, preservados, e aí essa transferência, ela ocorreu durante o governo do José Antônio Saraiva, que foi de 1850 até 1853, e os motivos, gente, é que Teresina, teoricamente, ela era uma localização geográfica favorável, ela era banhada por dois grandes rios, o Parnaíba e o Puti, o que justamente a gente fala, né, que Teresina é a Mesopotâmia do Nordeste, porque nós estamos ali no meio de dois rios, e que esses rios também foram fundamentais para a sobrevivência desse povo, Beira Rio, né, Parnaíba, que aproveitar a ideia da navegabilidade, retirar de Caxias no Maranhão, que tinha um domínio econômico muito grande, então isso aí era entendido que também acabava atrapalhando o desenvolvimento de Teresina, porque ela acabava, do Piauí no caso, né, porque ela acabava aí competindo, já que a capital ficava mais para o sul, então era um solo também muito fértil, então Teresina acabou se transformando em um município agrícola, e tinha a proximidade do litoral, dos rios, né, já que Teresina, ela é muito mais próxima de Parnaíba do que Oeiras, e aí em Parnaíba, né, o litoral, aquela ideia que era voltada para Cana de Açúcar, então seria muito mais interessante que o litoral estivesse mais perto da capital, e Teresina era mais perto do litoral do que Oeiras, né, e aí a gente entra até aqui nessa questão de por que que o Piauí, por que que o Piauí foi colonizado pelo interior, né, o Piauí, gente, é a única capital da região Nordeste que não tem a capital, não, o Piauí é o único estado da região Nordeste que não tem a capital no litoral, porque todas as outras tem, né, então Ceará em Fortaleza, que é o litoral, que também é litoral, Pernambuco, Recife, que também é litoral, Rio Grande do Norte, Natal, que também é litoral, então somente o Piauí que não, né, isso ocorreu, gente, o Piauí foi o único estado ocupado do interior para o litoral, né, a ocupação, a colonização do nosso território teve início justamente ali na região sul em que a galera vinha de Pernambuco e Bahia, então Piauí foi o único estado que foi ocupado do interior para o litoral, porque o povoamento do nosso território começou nas fazendas de gado que acabaram se instalando na região sul do nosso estado e o resto do Nordeste, né, por outro lado, predominavam as plantações de cana-de-açúcar que era justamente no litoral, onde o clima, ele era muito mais favorável para a agricultura e a proximidade com o mar facilitava a exportação, a retirada dessa cana-de-açúcar, né, e a ida dela para o continente europeu, então essa é uma característica bem marcante aqui do Piauí, é uma característica única, né, já que o Piauí é o único estado que ele foi ocupado do interior para o litoral, porque todos os outros, gente, foi ocupado do litoral para o interior, né, e a gente não, foi justamente o contrário, então também guarda essa informação aí, algo muito importante, porque a gente sempre se questionava, né, quando eu era criança eu ficava assim revoltada, né, que eu queria, eu pensava, ah, eu moro na capital, mas na, dos nove estados da região nordeste, somente o Piauí, que é capital, não é na praia, né, então agora, vocês fiquem aí sabendo, né, gente, que o Piauí, ele foi o único estado ocupado do interior para o litoral, porque o povoamento do nosso território começou nas fazendas de gado que se instalaram na região sul, enquanto o resto do nordeste predominavam as plantações de cana-de-açúcar, beleza, todo mundo entendeu esse ponto aqui, apareceu aí no nosso bate-papo, então, olha aí, gente, a história do Piauí, né, os nossos indígenas, também é algo muito importante que a gente precisa se ligar, o Piauí, ele abrigou entre 1608 até o século XIX, pelo menos 17 tribos indígenas da nação Tupi, seriam elas os Acroás, Anapuros, Araioses, né, dá até uma treta aqui, porque tem palavra que é bem difícil, né, Aranis, Aruás, Cariris, Guanarés, Gueguês, Jaicós, Pimenteiras, Potiguaras, Potis, Tabajaras, Tacariujo, Tacarijus, é isso, né, não tem acento, Tacarijus, Timbiras, Tremembeses, Xerentes, aí na tela vocês estão vendo, né, um arquivo, de um site, em que os indígenas, né, quem são esses indígenas, o que que ele, pelo qual é a causa que eles estão lutando, hoje, no estado do Piauí, isso é bem interessante a gente refletir, porque durante muito tempo, se acreditou, ah, o Piauí não tem um número significativo de indígenas, mas teve sim, tem ainda, né, a gente vai falar aqui um pouco sobre uma pesquisa que foi realizada. Então, olha aí, gente, por volta de 1670, ainda no século XVII, Domingos Jorge Velho, que era o bandeirante paulista, ele foi responsável pela ocupação inicial do território piauiense, e o objetivo da missão era estabelecer instâncias da criação de gado, né, nós já sabemos que Portugal queria lucrar a todo custo com a exploração desse território, então, se o litoral era voltado para a cana-de-açúcar, é claro que o interior era preciso também ter alguma atividade econômica que gerasse um lucro para Portugal. Então, entre 1674 e 1680, o bandeirante acompanhou Domingos Afonso, conhecido como Sertão, em uma expedição que percorreu o Piauí, o Maranhão e o Ceará. Olha aí, gente, que forte, né? Então, entre 1674, que é uma data realmente bem marcante, a 1680, o bandeirante, né, ele fez uma expedição, percorreu o Piauí, o Maranhão e o Ceará e foi fazendo o quê? Exterminando os indígenas que ainda não estavam submetidos ao homem branco. Então, foi a partir dessa expedição que começou a ocupação, de fato, do Piauí, com colonos e gado que vieram depois, né, de Pernambuco e da Bahia. Então, gente, a história também do nosso estado, ela foi muito marcante, pelo envolvimento em lutas contra grupos indígenas pela disputa da terra, claro, né, disputa da terra porque os indígenas, óbvio que não iriam abrir mão de uma forma pacífica e passiva do seu território e, como nós já sabemos, né, Portugal desenvolveu também uma, toda uma exploração, uma ocupação de uma forma muito violenta. Nisso, nós já sabemos, né, que toda a ocupação, colonização do território brasileiro ocorreu muito baseado na violência em que esses indígenas, eles foram muito subjugados, expulsos das suas terras e proibidos, né, gente, de falar a sua língua, de praticar seus rituais religiosos. Então, de fato, é uma censura muito forte, uma violência contra a cultura de todo um povo. Ok? Então, agora nós estamos aqui encerrando a primeira parte da nossa aula que a gente falou um pouco da ocupação ali no século 16, a capital, a primeira capital, a segunda e na parte 2 da nossa aula a gente vai falar um pouco mais dos indígenas que viviam aqui nesse território. Então, fica aí porque daqui a 3 minutinhos eu estou de volta. Tchau.